A história começou muito tempo atrás, ainda, quando eu era menor. Os amigos, entre aspas, o primeiro baseado, o primeiro furto, e também a primeira prisão, no socioeducativo. E aí a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E eu fui enveredando nesse mundo obscuro. Até que eu completei 18 anos e caí pela primeira vez dentro do sistema. Funap tem várias oficinas dentro do sistema penitenciário. E eu tive a oportunidade de trabalhar na fábrica de bola. Trabalhei um período muito extenso lá, onde eu me profissionalizei na área de confecção de material esportivo. Quando a pessoa sai de dentro do sistema, ela encontra a porta toda fechada para ela. Uma parte da sociedade, ela não acredita na ressocialização. E quando você vai procurar um serviço, aí puxa o seu nada consta. Então é muito difícil a pessoa trabalhar fechado. Então a Fundação Funap, ela representa não só para mim, mas para todos os internos que se encontram dentro do sistema prisional, uma porta de oportunidade, onde todos têm a chance de fazer diferente.